Então, pra mim, vida e morte é dessa forma que eu penso. Então, você não tenha medo de viver e também não precisa ter medo de morrer. Porque tudo é uma transformação, tudo é uma mudança. Tudo é uma passagem, é uma porta. Da mesma forma que você entrou pela porta, você vai sair por outra porta. Você entra pela porta da sala e sai pela porta da cozinha, ou vice-versa. Então, pra mim, é o meu ponto de vista, é como eu enxergo. Se vocês concordam ou não concordam, isso depende de cada um, de cada crença, de cada religião, de cada doutrina. Cada pessoa tem seu modo de ver, seu modo de enxergar. E a gente não pode estar discutindo isso aqui, né? A gente tem que respeitar a opinião de cada um. Então, essa é minha opinião. Agora, existe uma outra coisa que eu tenho que falar entre vida e morte. É estar vivo e estar morto. É outra questão, né gente? Estar vivo e estar morto. No mundo de hoje, da forma que eu enxergo, da forma que eu vejo, eu vejo três possibilidades. Estar vivo, estar morto e estar morto vivo. Estar em condição de zumbi, né? A palavra hoje é chamada zumbi. Então, eu enxergo três, essas três possibilidades. Pra mim, o que é estar vivo? Pra mim, eu, na minha opinião, eu vejo assim, estar vivo é estar contente consigo mesmo. Estar feliz profundamente. Estar com amor, né? Com luz dos pés à cabeça. Da alma ao coração. E pra mim, é estar vivo. Estar presente. Estar aqui agora, neste momento. Não ficar no passado e não ficar no futuro. Estar aqui agora, no momento exato. Pra mim, é estar vivo. É viver um segundo após um segundo. Estar morto. Estar morto. Estar morto. Estar morto, pra mim, é pessoas que não propriamente já perdeu o oxigênio, né? Não, pessoas que já soltou o último fôlego, né? A última remessa de ar de oxigênio. A pessoa estar morta é a pessoa que, ela vive no passado, né? Está aqui hoje, mas vive no passado. Sua cabeça está no passado. Não tem perspectiva de futuro. Pessoas que acabaram seus sonhos, né? Estar, a pessoa que está em um estado de, hoje chamamos de depressão. Pessoa que está depressiva. Pessoa que não tem, não encontra caminho. Acho que o mundo acabou. Porque você bateu o carro, seu carro estragou, o mundo acabou pra você. Você está doente, acho que o mundo acabou. É o fim. Tudo isso aí, pra mim, eu me considero uma pessoa morta. Pessoa que morreu, está morrendo. Morta. A morte. Outra coisa que eu vejo sobre estar vivo ou morto, né? Vivo ou morto é mais ou menos praticamente isso mesmo. É o que eu estou falando, né? É pessoas que, é... É pessoas que estão, que estão, meio que, é... Meio acordado, meio dormindo. Está meio sonâmbulo ali, né? É a pessoa que sai, vai pro trabalho, volta, vem pra casa, sai, dorme, levanta, vai pra casa, volta. Faz isso todos os dias, né? Não, não, não tira, não usa sua cabeça, sua mente, pra enxergar as belezas que estão à sua volta. As coisas importantes que estão à sua volta. Com seus filhos, a sua própria esposa, né? Ou vice-versa, né? A noite, aproveitar a noite, aproveitar o dia, aproveitar o sol, aproveitar a chuva, né? Pessoas que tirou a vida para o dinheiro. Pessoas que tiraram da sua vida apenas por momentos. Pessoas que estão, é... Vivendo os momentos de felicidade, né? Aquelas... Aqueles momentos passageiros, assim, né? De alegria, né? Aí, o cara vai lá, compra carne, faz churrasco. No final de semana, faz churrasco, tal, e bebe, tal, e faz festa, e canta, e dança, tal. Aí, na segunda-feira, o mundo deles desaba. Acho que foi um erro que fez lá, que não devia ter feito, gastou dinheiro, que não era para ser gastado. Então, para mim, esse tipo de pessoas são pessoas que estão morto-vivo, né? Pessoas que não estão vivendo a vida como realmente deve ser vivida, né? Fora da ilusão, viver a realidade, mas com felicidade, tá? Então, aí, para mim, é estar vivo. Pessoas que vivem a realidade e com felicidade. Pessoas que reconhecem, reconhecem a felicidade, reconhecem o seu ser interior, né? Não pessoas que bebem disfarçando. Hoje, tem muita gente que disfarça, né? Tem muitas pessoas hoje que mentem para si mesmo, né? Elas vão para as redes sociais, fazem um sorriso para tirar uma foto, de um canto à orelha, de outra a orelha, né? Posta lá, mostra que está feliz, quer mostrar ao mundo que está feliz, mas, na realidade, é uma pessoa infeliz. É uma pessoa que está mentindo para si mesmo, é uma pessoa que está se enganando a si próprio, né? Quer mentir para o mundo, quer mentir para as pessoas. Não assume, não tem identidade. Então, é esse tipo de pessoas, são pessoas infelizes, né? Pessoas que estão meio que morto-vivo, né? Então, uma coisa é uma, a outra é outra. Então, o que é que a gente pode mais raciocinar sobre estar vivo e estar morto, né? Porque, eu não posso falar muito sobre a morte, porque eu nunca estive lá, né? Ela nunca me visitou. Você sabe que a morte, a dona morte, né? Vamos chamar assim de dona morte, né? A dona morte, ela é uma visitante que chega assim, repentina, né? Ela bate na sua porta, ela fala, cheguei, tá? Ela não avisa, ela não te fala quando ela vai vir, né? Ela é um elemento surpresa, né? Então, é como se eu dissesse para você, assim, que Deus, Deus tem uma senha, né? Para cada um de nós, né? Você não sabe o dia, você não sabe a senha. E a dona morte aí é a senha, né? A dona morte aí é a visitante. Ela está sempre visitando, ela não para, né? Ela está todos os dias, toda hora, todos os minutos, todos os segundos, estão visitando, fazendo suas visitas. Ela chega lá e bate na sua porta, fala, cheguei, vim te buscar. Então, nesse meio prazo aí, o que você tem de vida, né? Ela se vai, né? Esteja você sendo, estando vivo, vivendo, ou esteja apenas sendo um zumbi, né? Um morto vivo. De qualquer maneira, ela vai chegar, ela vai vir, e ela vai bater na sua porta, tá? E esse dia, essa hora, pode ser muito tarde, tá? Não vai dar tempo mais de você reconhecer, de você se identificar com você mesmo, né? Quem você é, o que você está fazendo aqui, né? Qual é o seu propósito de vida? Qual é o seu propósito aqui na Terra, né? O que você está fazendo aqui? Então, gente, é bom pensar um pouquinho, né? Com o cérebro aí pra dar uma raciocinada, né? E eu penso muito nisso. Eu não pensava nisso, tá, gente? Eu não pensava nisso. Mas à medida que a gente vai ganhando experiência, de vida, como o mundo vai mudando, você começa a enxergar o outro lado da moeda, né? Então, hoje, é a forma que eu penso, é a forma que eu vejo, tá? É... Fica aí minha dica, né? Aproveita, aproveita cada instante da sua vida. Cada segundo, tá? Porque... Depois eu vou falar no outro vídeo sobre o tempo. O que é o tempo, né? O que é o tempo pra você, né? O que é... O que é um dia, um ano, uma vida, um minuto e um segundo? Eu vou falar isso sobre em outro vídeo, tá? Não vou ouvir que vai ficar muito longo. Esse aqui já vai ficar bem longo. Talvez eu tenha que dividir em duas partes. É... Gente, ó... Eu agradeço a vocês ter prendido a atenção de vocês até aqui, né? Eu espero que... que... é... você... tenha um pouquinho de luz, né? Um pouquinho de entendimento, assim, né? É... Através do meu ponto de vista? Não. Se você quiser acreditar, tudo bem. Se você não quiser acreditar também, eu respeito a sua opinião, tá? Então, é... Cada um tem seu ponto de vista. Esse é meu ponto de vista. Se achar... Se você achar que concorda certas partes, ou concorda inteiramente, pegue, é... Eu jogo ao vento, né? Eu jogo ao vento. Então, pega quem quer. É... Se você achar que é útil pra você, pega, guarde, né? Fica no seu coração, né? Semente. Se você achar que vem num... num serve, não tem... não tem fundamento pra você, também, né? Apenas... Ignore, né? Gente, então, ó... É... Deus, o Pai, nosso Altíssimo, né? Nos dê... Força, coragem, saúde, né? Eu não vou falar dinheiro, não, porque dinheiro não pertence ao Pai. Dinheiro pertence ao homem. Então, é... Vou pedir saúde, né? De saúde pra gente. De sabedoria. Pedir... É... Conhecimento, né? Pedir... É... Que nos livre, né? Dos maus pensamentos, né? Que tira a maldade do coração das pessoas, né? Que tira o seu jeito ruim de ver as coisas, de olhar as coisas, né? Que coloque luz no interior de cada um. É tudo o que eu peço para que o nosso Pai Celestial nos dê, né? É tudo o que nós precisamos. Precisamos mais nada disso. Né? É... A maior fortuna que você consegue juntar aqui na vida, é a sabedoria. E... Tudo além disso é ilusão. Então, tudo o que precisamos é apenas estar vivo. Estar com vida. Não estar em forma de zumbi. Estar vivo, né? A cada segundo. A cada momento. Aqui, agora. Tudo de bom, gente. Um abraço a todos aí. Pai Celestial, guarda todo mundo. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.